Música Vamos lá, agora é certo, hein? E aí, e aí, e aí, e aí Que agora são duas caixas, né? Valeu galera, tamo junto Bora pro reggae E aí, música Vida e sentimento Gosto de você Tão linda Demais Gosto de te ver Sorrindo Na paz O meu sol brilhou Nós vamos namorar Abraçar a vida Eu quero viver Um sonho com você Um sonho com você Um dia claro Tão linda Tão linda Tão linda Um sonho com você Um sonho com você Um dia claro 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 Pra gente se amar Um tipo raro 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 De som pra dançar Eu quero viver Eu quero viver Eu quero viver Um sonho com você Só com você Só com você Só com você Gosto de você É Aqui eu cuido de você Faço te dar Faço te dar Todo meu amor É É É É É É Obrigado pela participação Que alegria Queria que se apresentasse A rapaziada do reggae Isso aí Nós somos a banda Planta e Raiz É uma grande honra Tocar aqui pra essa galera Do Brasil Do planeta Ali A minha direita ali Juliano Que é o baterista Hoje tá tocando o Carron Percussionista também Dos bons Brasileiro Fernando Fernandinho Guitarrista também Hoje tá com o violão aqui É Eu sou o Zayder Tô aqui no meio da galera Meu nome é Zayder Eu canto aqui Planta e Raiz é nóis Samambaia no contrabaixo Como é que é? Samambaia Por isso que o conjunto chama Planta e Raiz? É pode ser também Ó Temos uma planta aqui ó A raiz a gente Faltou o chachinho né A raiz Faltou o chachinho agora Agora virou E a raiz tá nas terras aí do planeta Sim E ali também na guitarra Guitarra solo Franja Franja Hoje com a craviola aí Instrumentos de anini Sim Tincando Bom Zayder E a Vocês vêm de onde Vocês estão trabalhando onde? A gente é de São Paulo Natural aqui da capital De que lugar? Do Butantã Zona Oeste Pé das cobras ali do É tem umas cobrinhas por lá Mas fica longe Fica longe Tá certo Aí nós acabamos virando as cobras também né Do Butantã por aí Então vocês são daquela região Que é o oeste de São Paulo por ali? Ali é o oeste Ali é o oeste Da Previdência Butantã Bonfiglioli Bonfiglioli Aquele pedaço lá Cidade universitária Isso Só pro pessoal de fora se localizar Isso e hoje a gente toca no Brasil inteiro né A gente faz turnês pelo Brasil também pelo mundo Já fomos pra Austrália, Japão Uau Então a estrada é longa e a gente continua nela até enquanto Deus permitir Tá Pô, mas tá tendo bons convites, Austrália, Japão e tal É muito legal, pô A gente teve a oportunidade de conhecer essas culturas aí Sei E também foi a nossa primeira Foi a nossa primeira viagem internacional foi pra Austrália em 2011 Ah E aí a segunda já foi pro Japão Então a gente já atravessou o planeta aí Já atravessaram duas vezes Duas vezes E é redondo mesmo como o pessoal fala ou é brincadeira? É redondinho, redondinho O mundo é redondinho Ou seja, a gente vai sempre na mesma direção Chega no mesmo lugar É um negócio meio complicado esse Chega Eu nunca consegui entender até hoje E a gente deu o maior rolê A gente deu até A gente fez até Uma escala na Turquia lá Turquia Comer uns quibe ali Comer uns quibe ali Comer umas esfirrinhas lá O que? A escala foi aonde? Foi Istambul? Foi Istambul Cidade maravilhosa Maravilhosa Eu não conheço Mas já ouvi falar É a metade do caminho né Daqui pro Japão Istambul é exatamente na metade do caminho Sim Metade do caminho Aliás até nós mostramos aqui Ontem mostramos que foi inaugurado um túnel Que liga ali Istambul agora do outro lado né Ligando a Europa até a Ásia Muito maneiro Por baixo do rio ali É, por baixo do rio Pô, massa Aliás ali é um pedacinho de mar É o mar É um riozinho meio largo É um riozinho de água salgada Chama de mar aquele negócio aqui Não tem problema Como é que chama essa primeira música aí? Essa primeira música chama Linda Linda É uma música minha Do Franja e do Samamba Certo E a gente gravou ela agora O ano passado Num disco que foi lançado No começo desse ano Que é esse que eu tenho aqui ou não? Que é esse aí Tá Que é o Bora Viver De Sol a Sol É um disco duplo Tá Na verdade é uma edição comemorativa aí Aos nossos 15 anos né Foi o começo das... Das comemorações Das comemorações Das comemorações dos 15 anos E... Vou comemorar até completar 30? Não, não, não A gente vai ficar comemorando por bastante tempo Tá bom E... E é um disco duplo né Para os nossos fãs Para a galera ter uma parada maneira Uma arte bem legal De um artista que chama... Ficou muito bonito Tom Veiga Que é um grande amigo nosso Artista internacional Tom Zé? Não, não é o Tom Zé? Não, esse é o Tom Veiga Tom Veiga Porque o Tom Zé esteve aqui Quase derrubou o estúdio aqui Tom Zé também é parceiro Quase que nós fechamos a televisão com o Tom Zé A gente já tocou junto com o Tom Zé Ver o show dele assim É muito legal Muito legal Dividir o palco Mais legal ainda Bom, vamos ouvir mais uma então Qual que a gente vai ouvir agora? Vamos ouvir mais uma Essa que a gente vai tocar agora É... Assim, a primeira música da gente que tocou nas rádios E que... Colocou a gente para tocar no mundão aí Ela se chama Com Certeza Uma mensagem de liberdade, de fé Oh, legal Com certeza Bora pra cima Bora lá Com certeza Você já se banhou na queda de uma cachoeira Sentindo a sensação da sua alma sendo purificada por inteira Com certeza, meu amor Você já se banhou na queda de uma cachoeira Sentindo a sensação da sua alma sendo purificada por inteira O início e o fim, a noite e a madrugada A polícia, o ladrão e a placa que não foi descriminalizada Estão querendo roubar a nossa paz Fazendo os seus a nossa volta Uou E clamo para ter algemas Apenas o nosso amor E clamo para ter algemas Apenas o nosso amor Uou Com certeza Você já se banhou na queda de uma cachoeira Sentindo a sensação da sua alma sendo purificada Com certeza Meu amor Você já se banhou na queda de uma cachoeira Sentindo a sensação da sua alma sendo purificada por inteira A ferida A ferida que formou já está sendo curada A noite escura se foi Levando as ervas e trazendo a luz Pra nossa estrada A paz A paz que nos roubaram A paz que nos roubaram Graças a Deus Na queda de uma cachoeira Na queda de uma cachoeira Você faz Você faz sentir a sensação da sua alma sendo purificada por inteira Ela e vai se purificada Ela e vai se purificar Com certeza 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 E aí a gente conseguiu fazer essa Uma hora ela veio assim no meu coração Compartilhei com a galera E a música fluiu E pra todo mundo que a gente tocava A reação das pessoas era tipo Nossa A gente falou, pô, eu acho que esse é o caminho. Tamo aí. Zayder, outra coisa que eu queria te perguntar. Da onde veio o nome Zayder? É apelido ou não? Não, é meu nome mesmo. Samambá, eu já sei da onde vem, mas Zayder... É, é o meu nome mesmo, meu pai que teve essa ideia. Ah, Zayder. Meu pai se chama Zenas, né? Então eu já venho de uma viagem do Z aí. E aí ele já... Meus irmãos também, tudo com Z. Zenício, Zeniel, eu sou o Zayder. Ah, tudo com Z? É, e aí depois eu fui descobrir que o meu nome significa avô em polonês, Zayde. Ah, em polonês? É. O seu pai é daquela origem ou não? Não. Não, se inspirou lá? Se inspirou lá. Sei lá, ele fala que ele inventou isso e que depois que a gente foi descobrir. Acabou coincidindo de ter um nome lá. Coincidiu de ser... Da Polônia, então. Significado avô. Tá, Zayder. Bom, é um nome bom de guardar. É, é o único, né? Tem outros nomes mais complicados de guardar, pelo menos. Outro dia eu tava no aeroporto, assim, o Zayder Andrade, favor, meu, será que sou eu? E só mudaram, erraram o sobrenome. E era você mesmo? Não era eu, era o irmão do Zayder que tava no rolê no aeroporto. Eu sozinho no aeroporto, ouviu o cara chamar e não era eu. Caramba. Puxa, deslila, meu. Onde é que o pessoal encontra o trabalho da banda? Assim, nos shows, né? Eu acho que o mais legal é a galera colar nos shows. Tá, colar nos shows. Então eu vou entrar onde na internet? A internet é o bandaplantairaiz.com.br. Tá. Tem a nossa agenda. A gente tem uma loja também na internet, que é o plantashop.com.br. Opa. Vende coqueiro, usado? Ah, vende um monte de coisa boa. Boa, boa. Vai lá que você vai encontrar produtos de primeira qualidade. CD, camiseta, boné, tudo original. Esse boné também é ou não? Não, esse aqui não. Esse aqui é dos parceiros também. Ah, esse aí, aquele ali. Bacana, boné, muito bacana. Muito bacana. Tem Facebook também ou não? Facebook. Pô, tem uma galera massa. Inclusive a gente alcançou 300 mil curtidas lá essa semana. 300 mil? Tá bem feliz lá com os nossos amigos da internet. Bom, 300 mil é gente que não acaba mais, hein? Putz, é muita gente. Eu fico tentando imaginar assim, num lugar, assim, essa quantidade de pessoas, né? Com 300 mil deve caber quantos morumbis? 70 mil? Ah, uns 4 morumbis. 4 morumbis. 5, viu? É uns 5 morumbis. Isso só se for no jogo do Corinthians, porque se não for outro time, não vai ter 4 morumbis pra botar lá dentro, né, amigo? Inclusive a gente divulgou que iríamos estar aqui. Queria até mandar um salve pra todo mundo que tá assistindo, que a gente tinha falado lá no Face da banda, tudo. Grande abraço aí pra todo mundo aí da internet. Tá joia. Tá joia. A internet realmente é um fenômeno extraordinário, né? Uma coisa espetacular. Bom, tem alguma casa noturna, tem algum lugar que se apresentam regularmente ou não? Ou é só show e viagem? É, a gente tá mais tocando em vários lugares mesmo, fazendo shows pelo Brasil. Tem algum marcado pra prender? Essa semana, sexta-feira agora, a gente vai estar aqui em São Paulo, na Zona Norte de São Paulo. A galera que quiser mais informações pode entrar no site, que é bandaplantaeraiz.com.br. E vamos estar aqui em São Paulo na sexta e sábado em Caraguatatuba. Que é o litoral norte de São Paulo. Litoral de Sampa. Tá. Deixa eu perguntar outra coisa. O ritmo foi escolhido de que forma? Por que o reggae? A gente cresceu ouvindo o reggae, né? Que é o que vocês mais gostam. É, foi o que bateu, assim, na adolescência, aquele momento que você escolhe a música que você vai ouvir pro resto da vida, né? Que você vai ouvir mais do que as outras. E no meu caso foi o reggae, o do Fê também, o Juca também. O Samamba. O Samamba e o Frange, eles vêm da formação do rock também, mas o reggae sempre esteve envolvido, né? Sim. E como a gente vivia ali no mesmo bairro, tal, quando rolou a ideia de fazer uma banda, a gente já sabia quem tocava, quem tava perto, então, pô, vamos... E quem foi a ideia de juntar o grupo lá no bairro? Foi nossa, né? Minha, do Fernandinho. Tinha um amigo nosso de escola que é o Batata também. Batata? A gente tinha um colega aqui também chamado Batata. Ah, tem vários Batatas. O planta e a raiz, né? 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 O planta e a raiz, tá? O planta e a raiz. O planta e a raiz. E aí... Foi assim, a gente era amigo de escola, curtia muito o reggae, o Fê sempre tocou violão. O Franja também sempre foi bluseiro, guitarrista, nervoso, Samamba. É, queria tocar guitarra, mas acabou tendo que... Quando você fala nervoso, por quê? Colocaram baixo na mão dele. Porque, de vez em quando ele pega aquela guitarra e manda na cabeça de alguém ou não? Não, é nervoso porque ele desconta tudo ali, ó. Tudo nas casinhas ali, uma do lado da outra, ele faz centenas por minuto. Não, quando eu vim falar, ele nervoso, porque já teve um festival da Record, você não é da época de vocês, da época do pai de vocês, em que uma pessoa lá que estava cantando ficou nervosa e jogou... Primeiro quebrou o violão e depois jogou na plateia. Já ouviu falar disso ou não? Às vezes dá vontade, às vezes. O Sérgio Ricardo, aliás, um grande compositor da MPB. Mas o homem ficou bravo. Acho que vaiado e tal, e ele ficou zangado. Nossa, aí deve ser ruim, né? Esse era nervoso mesmo. Esse era nervoso mesmo. Além de nervoso, pavio curto, imagina só. O auditório inteiro lá na frente, você quebrava o violão, não é mole? Ah, ele foi o primeiro, depois veio o Jimmy Hendrix, né? Ah, bom, depois os outros resolveram quebrar também. Mas aí é por outros motivos, né? Aí não era bem a questão de briga com a gente. Era por outros motivos, tá certo ou não? É isso mesmo. Bom, nós temos tempo pra uma saideira aí, tudo bem? Opa, ótimo. Então vamos repetir primeiro. Você tem que dar um telefone aí pro pessoal que te contatar? Com certeza, a galera quiser trocar ideia aí com o nosso escritório, pode ligar pra 11-37-337-871. Pera aí, repete aí. 3... 37-337-871, aqui em São Paulo, 11. É o 99949-7158. É Sampa também, 11. Tá, 99949-7158. 7158. Tá, pra poder então convidar pra vocês pra fazerem show. Aí vai a galera inteira. Pô, vai geral. Aí vai as guitarras, vai bater a bateria direitinho. Tem nós cinco aqui, ainda a gente tem a metaleira, que é o Marquinhos, Marcos Viu, Marcelo Curumim. É a Tuma do Ovo. Do soco? É, saxofone, trompete. Fernando Toscha também, que é o tecladista, a galera que corre com a gente aí lado a lado. Aí foi uma bruta banda. Aí fica quase uma... Aqui só veio a data da banda, pelo que eu tô entendendo. É, aqui é só os caras que trabalham, né? Pela que eles tão vendo isso aqui, vai dar confusão. Os caras trabalham pra caramba, gravam pra caramba, tocam com um monte de artistas aí no Brasilzão. Então os caras são nervosos, sabem que nós... São nervosos também. Oi, manda um abraço. Pode mandar um abraço. Pode mandar um abraço. A técnica que acompanha a gente nas viagens. Tem o iluminador Diego, o Kiko Tupinambá, que é a empresária que tá lá assistindo o programa também. Abraço também, aqui é o cara que ajuda pra caramba. O Cezinho, fotógrafo, cabelinho que vende os CDs. O Chan... Cabelinho? Cabelinho, é o nosso vendedor dos CDs, fica no meio da galera. O Cezinho é fotógrafo, o Chan, que é o Gold. Nossa, mãe do céu. Tem uma galera paulista, técnico. Pela madrugada. Galera da Mente Sun Produções também, que cuida da internet, os parceiros do Brasil. Vamos fazer música, música. Sai dela, vamos embora lá. Sai dela, hein? Capricha aí, então. Vamos lá. A Terra é o gueto do universo, mas tudo que há de belo está aqui. Venha você pra conferir. Desligue a televisão, o que você quer encontrar, pode estar lá fora. Você tem que respirar, não dá pra viver de ilusão. O mundo bate e se acaba, mas ninguém sabe a hora. Você tem que encarar, um homem passa fome, mesmo tendo o que comer. Enquanto o que não come, tem a sede de viver, tem a sede de viver. Força pra lutar, vai para vencer. Quantos dragões nós iremos combater? Força pra lutar, vai para vencer. Na mão de Deus tudo pode acontecer. Força pra lutar, vai para vencer. Quantos dragões nós iremos combater? Força pra lutar, vai para encher. Na mão de Deus tudo pode acontecer na minha vida. Tudo acontece, quanto mais a gente rala, mais a gente cresce. Hoje eu tô feliz porque eu sonhei com você. Amanhã passo a chorar por não poder te ver. Pois, seu sorriso vale mais que um diamante. Se você vier comigo, aí nós vamos adiante. Com a cabeça seguida, mantendo a fé em Deus. Seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu. A vida me ensinou a nunca desistir. Nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir. Podem me tirar tudo que tenho. Só não podem me tirar as coisas boas que eu já fiz pra que eu amo. Sou feliz e cantando e faça uma canção. Eu vou que vou. Histórias, assas, histórias, dia de luta, dia de glória. Histórias, assas, histórias, dia de luta, dia de glória. Força pra lutar, vai para vencer. Quantos dragões nós iremos combater? Força pra lutar, vai para vencer. Força pra lutar, vai para vencer. Quantos dragões nós iremos combater? Força pra, vai para vencer. A mão de Deus, tudo pode acontecer. Aplausos Ponte de Raiz a casa Obrigado amor, obrigado Muita paz aí, bom trabalho Saúde, saúde Record News, povo do Brasil, do mundo Obrigado gente, obrigado Obrigado, até a próxima Até mais, brigadão, até mais Tchau, tchau.